Eu só consigo carregar um galera Aí na explosão do veículo Acho que eu vou guardar esse AT aqui Pra servir pras extremas Eu consigo isso aqui, deixa eu ver Onde? Padre seco? Parou aqui Ele parou pra se curar Ai tem mais um Tem mais um Pera ai, fica ai Eu boto até um muro com a TRG Vai lá no mesmo lugar Tava lá no mesmo lugar TRG Nossa, o Diego é muito hacker, o Diego tirou por trás da casa Por trás da casa Após o fim